O futuro do Internacional vai cada vez mais tomando forma, os dois candidatos à presidência do Internacional agora na eleição de dezembro apresentaram suas ideias para os conselheiros na noite da última segunda-feira. Eu estive lá no Beira-Rio e te trago cinco informações importantíssimas de bastidores a respeito do pleito colorado. Mas Eduardo Cudê perde um titular e essa perda vai fazer com que uma série de reações em cadeia aconteçam principalmente na forma de o Internacional jogar. Ainda, a polêmica da arbitragem e a suspensão de Anderson Daronco dão maior ênfase à questão do jogo entre Internacional e Coritiba no Beira-Rio. E o presidente Alessandro Barcelos viaja a São Paulo e nos bastidores se fala que ele foi buscar dinheiro. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores e nos gabinetes lá da Padre Cacique, porque o final do ano, Colorado, está se avizinhando aí, principalmente o pleito, né? A eleição de dezembro, dia 9 de dezembro, tá? E aí a gente tem algumas coisas para falar sobre isso. Então tu sabe. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação também, compartilha essas informações aqui para o maior número possível de colorados, porque sempre é muito bom a gente ficar entendendo, né? Ou ficar bem também informado do que está acontecendo lá no Beira-Rio. Vamos lá? Eu prometi para vocês cinco informações, tá? Sobre o Internacional e a eleição, né? Estive lá no Beira-Rio na noite, agora de segunda-feira, quando Alessandro Barcelos e Roberto Melo, chapa 1, chapa 2, eles foram lá e apresentaram suas ideias aos conselheiros, né? O que pensam para o 2024, 2025 e 2026, né? O próximo triênio colorado. O próximo presidente pode daqui a pouco ser até o último presidente, né? Porque muitos debates nessa questão de SAFs aí no Brasil. Enfim, de qualquer maneira eu tenho cinco informações, tá? Que eu quero falar com vocês aqui. Eu vou começar com a primeira. O CUDE. Assim, foi questionado o Alessandro Barcelos sobre a questão, sobre o fato de o CUDE ser ou não o treinador do Internacional em 2024. E o Alessandro destacou mais uma vez aquilo que eu venho falando aqui. Ele destacou a ligação e a amizade e o relacionamento que ele tem, o bom relacionamento que ele tem com o técnico argentino. E que as conversas vão acontecer em momento oportuno. Eles sabem qual é o futuro e o direcionamento do CUDE para o Internacional. Roberto Mello, por sua vez, também disse que segue tendo convicção, mesmo depois, né? Lembra? Teve, basicamente, duas semanas atrás, o Roberto disse assim, eu vou manter o CUDE em 2024 se for eleito. Isso lá no lançamento da campanha dele, ainda no Teatro Dan Higgs. Passaram as semanas, ele teve alguns reveses, o Eduardo CUDE, e aí foi perguntado sobre a continuidade da convicção. E o Roberto disse, cara, não são dois jogos ruins ou dois resultados ruins que vão fazer com que eu mude de convicção. Aliás, eu quero manter o CUDE e, por mim, se o presidente quiser fazer, é ele que tem a caneta, é ele que tem o total, vamos dizer assim, domínio da continuidade do Colorado. E aí, aqui, é uma questão, tá? Eu vou voltar a dizer aqui. Dentro do Conselho lá e pessoas próximas do Departamento de Futebol seguem falando sobre o CUDE dizer que sem o Alessandro Barcelos ele não fica. E aí, o Roberto Mello foi questionado sobre isso e ele disse assim, eu nunca ouvi isso, então eu não vou acreditar, então eu não vou levar fé nisso. Ele sabe, por exemplo, que fui eu que fui atrás dele em 2019 para ele vir aqui para o Inter. Eu pesquisei a vida dele, ele sabe já que eu tenho apreço pelo trabalho dele porque eu quis contratá-lo. Então, nesse quesito, vai ainda ter muita água passando dessa ponte, tá? Te liga, CUDE. Segundo, investidor. Porque é o seguinte, o Roberto Mello, ele se baseia na questão do Deucir Sonda, estar presente junto à gestão. Fala que o Deucir Sonda é um grande colorado, que tem possibilidades de investimentos dentro do clube, dentro do Inter, de emprestar dinheiro, de fazer benfeitorias. Destaca, inclusive, que não é o mecenas dele, né? Ele diz que o Deucir Sonda é um grande colorado que sempre que o Inter quis ou precisou, ele foi lá e ajudou. Volta a dizer da questão de, pô, o Sonda não pode emprestar dinheiro agora para a gente construir o CT, não pode emprestar daqui a pouco dinheiro por juros menores do que hoje a gente paga no mercado. Será que os conselheiros não vão querer algo assim? E aí aqui um detalhe, né? Não foi perguntado, por exemplo, na apresentação do Roberto sobre esse papel do Deucir Sonda. Na verdade, é tão interessante isso, porque essa apresentação é protocolar. Não há nenhum questionamento por parte dos conselheiros para as propostas ou para as ideias que os dois candidatos trouxeram. Isso é muito doido, eu acho muito ruim. É simplesmente um PowerPoint para inglês ver, né? Porque todo mundo sabe que os dois vão para o pátio porque os dois têm menos de 85% dos votos, né? Então, no dia 9 de dezembro, é o associado que vai decidir. Na questão do investidor, o Alessandro Barcelos também fala sobre isso e diz o seguinte, olha só, mas eu também vou trazer investidores. Eu ajeitei o clube a ponto de, agora com as regras do Inter, o investidor, botar dinheiro no clube, ter possibilidade de lucro e não ser o Inter refém do investidor. Fazendo uma crítica em cima daquilo que o Deucir Sonda fazia, né? Porque de vez em quando o Deucir Sonda dizia que eu quero esse jogador e aí eu boto dinheiro. Por exemplo, o Martin Luke, né? Foi um dos jogadores que o Deucir chegou e disse, não, esse jogador eu quero bancar. E acabou trazendo para o Internacional. Então, assim, eu tenho uma crítica nesse sentido do presidente Alessandro Barcelos, né? Por que não trouxe antes, então, o investidor, né? E só agora na campanha. Segundo ele, vou voltar a dizer, o Inter tinha juros altos, o Inter tinha uma dificuldade com o quadro associativo, porque caiu, o Inter tinha uma dívida enorme que também teve que pegar e ajeitar, oriunda da gestão do Marcelo Medeiros. Isso tudo na palavra do presidente Alessandro Barcelos. Então, por isso que agora ele vai aceitar investidores e não aceitava investidores antes, justamente na questão de juros, na questão de ter um clube organizado e um clube que consiga dizer o que quer e não ficar na mão do empresário. Ah, ficou, né, cara? Tem duas frases, assim, que também é um debate que as redes sociais até estão tomando, né? Porque, por exemplo, do lado do Alessandro Barcelos, todo mundo está dizendo que a gestão recebeu uma herança maldita, uma herança de muitos... uma folha paralela, né? Muitos jogadores que tiveram que ser emprestados ou emprestados, e o Inter tinha que pagar quem estava aqui e quem também tinha, estava ou tinha ido para outros clubes. Da outra forma, o Roberto Melo diz que o Inter voltara a ser gigante, e aí as redes sociais estão muito também debatendo essa questão. O Inter sempre foi gigante, não vai ser agora com a tua gestão que ele vai voltar a ser gigante, né? O Inter é gigante, independente de quem seja o presidente. Na questão de reforços, ambos estão atentos, ambos dizem que tem já nomes não encaminhados, mas uma lista de reforços e pontuais posições para 2024. Basta ver que o presidente Alessandro Barcelos não fala de nomes, nem o Roberto Melo, mas o Roberto diz que tem uma lista já e observações e entendimento do que falta para o Inter. No caso da gestão, o Iago já foi apontado, ou o Mastriani do América Mineiro. Enfim, tenso, né? Essa questão aí de reforços, porque a gente sabe que os nomes vão começar a surgir, principalmente nessa questão de mercado de final de ano. E, por último, a questão da arbitragem, tá? Tem uma pessoa que faz parte do Conselho Deliberativo do Internacional, que também é um dos vice-presidentes da CBF, que estava lá ontem à noite, tá? E ele me disse o seguinte, a nota do Inter, quanto contra o André Luiz Policarpo Bento, ela é legal, ela é total correta, correta, só que tem que saber gritar, tem que saber brigar, não dá para ser em cima de achismos, né? E aí a pessoa me cita o seguinte, isso não vai dar em nada, quem tem que falar é o presidente, o presidente tem que botar a boca no trombone, no trombone, e além disso, a imprensa tem que comprar a briga. Olha o que aconteceu no Anderson Daronco, por exemplo, o quanto a rede social repercutiu lá a questão do pênalti no jogo contra o Santos, né? E olha o quanto o Anderson Daronco apanhou a ponto de agora tomar um gancho na próxima temporada, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não vai dar em nada, até porque o André Luiz Policarpo Bento, ele citou o presidente Alessandro Barcelos e o Felipe Becker na súmula, dizendo que os dois chamaram ele de palhaço e mandaram ele se oder, né? Então, ao longo aí, no intervalo do jogo. E aí ele disse assim, relato que me senti ofendido, nada mais a declarar, né? Isso aí provavelmente vai pegar, vai também dar gancho no presidente e no Felipe Becker, isso também não vai gerar uma relação boa junto com a comissão de arbitragem da CBF. René tá fora, tá? René tá fora. Agora, três ou quatro semanas, isso vai fazer com que tenha Dalbert a disposição pra lateral esquerda, um cara que não foi bem agora contra o Coritiba e a torcida já ficou bem pé da vida, mas a questão dependa, de repente, improvisado, ou o Nico Hernandes do lado esquerdo. E aí são os próximos jogos, né? São três ou quatro semanas, o René tá praticamente fora da temporada. O Johnny e o Maurício também estão fora, por conta do terceiro cartão amarelo, no jogo contra o Coritiba. coisa boa é a volta do Mercado e do Wanderson. Eu acho que o Depena vai tomar o lugar do Maurício. Eu não acredito que vai jogar o Bruno Henrique. Mas eu, por exemplo, faria o Bruno Henrique centralizado com o Arangues jogando pelo lado direito como ele jogava em 2015, 2016. Acho que o Arangues não tem mais a intensidade pra segurar um jogo inteiro assim. Mas, tá? É melhor. E eu acho melhor, pelo menos, né? Essa escalação aqui, ó. O Rocher, o Bustos, o Igor Gomes, mais o Mercado, mais aqui. Aí a gente tem que ver. Eu acho que é o Nico Hernandes o melhor. O Romulo com o Bruno Henrique, o Arangues e o Wanderson, Alan Patrick e o Ender Valencia. É esse time que tu concorda? Então comenta comigo aqui. E também não te esquece, né? Meu, joga na KTO lá, bota a tua fézinha na KTO e te diverte, né? Tem a possibilidade aí do Internacional ganhar esse jogo contra o América Mineiro na quarta-feira e daqui a pouco tu bota uns pila no bolso. Não te esquece que tem o cupom ERNEST, tá? Pra tu ganhar 20%. E a viagem do presidente? Eu sei que o conteúdo tá longo, tá? Mas assim, tinha muita informação. Muita informação nesse conteúdo. O presidente viajou a São Paulo, tá? E agora na manhã dessa terça-feira. E um zum, 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 conta lá dentro do Beira Rio de que ele foi ver questões da Liga Forte. Porque o Inter tem um valor pra receber aqui. Seria a casa dos 40, 50 milhões. E aí o restante dos 220 milhões pela assinatura com a Liga Forte viria na outra temporada, né? No outro ano. Se pegar 40 milhões, então são 180. É quase um terço do orçamento a mais no ano que vem. Então a gente já larga com 180 milhões, né? Ou 170 milhões, dependendo de quanto vier agora com esse adiantamento na temporada que vem. E aí a partir disso tem reforços. A partir disso tem pagamento de contas. A partir disso tem organizações financeiras dentro do Internacional. Isso sempre é muito importante. Cara, desculpa. Eu sei que tá longo, tá? Mas ao mesmo tempo tinha muita coisa pra gente falar de bastidor aqui nesse vídeo. Valeu? Um forte abraço e a gente se fala. Tchau! Tchau!